20 de fevereiro de 2022, em Ponte Nova, a Rui Upiranga, próximo dos dois metros. Eles ligaram pra mim que choveram muito nas cabeceiras do rio Upiranga. Na cidade de Upiranga tá cheio e ainda vai chegar mais água lá pra região lá. Assim, foi informações que eu recebi hoje. Tá bem cheio. E tem previsões de chuva até terça-feira, viu gente? Paulinho Carvalho para o grupo Ribeirinhos do Upiranga, de Ponte Nova. E aí galera, hoje 19 de fevereiro de 2022.